A anistia, como ocorreu lá atrás, entre atenienses e espartanos, em guerra, como aconteceu no Brasil, depois de uma ditadura da tortura, da censura, sangrenta, de morte, banimento e exílio, aí sim cabe uma repactuação da sociedade. Aqui, esse projeto é aval ao golpismo, licença para atentados ao Estado Democrático de Direito. Não pode estar na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Cada vez fica mais clara a farsa que foi armada no 8 de janeiro, cada vez fica mais clara a população brasileira. Contrariamente do que diz o defensor de torturador Chico Alencar, do PSOL, porque está defendendo a tortura quando não. E eu me enganei a seu respeito, uma pena, me enganei, porque está defendendo a tortura dessas pessoas que estão hoje presas injustamente. O parlamento é o espaço do dissenso civilizado. A gente tem uma linha de respeito que não pode ultrapassar. O deputado Van Hatten disse aqui, alto e bom som, que eu sou defensor da tortura. Na minha longa vida pública, esse tipo de acusação eu nunca recebi, porque estapafúrdio, mentidoso, idiota, pode reafirmar que vai ser processado. Vai ser processado. E eu não estou dialogando com você. Pode processar. Defensor de torturador. Deputado Marcel, deputado Marcel, respeita o direito de resposta do deputado. Deputado Chico está com a palavra. Quero som. Isso é uma indignidade, é um absurdo. Ele sabe que está inventando isso, efeito retórico, mas ofende alguém que teve amigos e parentes presos e torturados pela ditadura militar que talvez você defenda. Ofende a quem jamais conestou um deputado aqui, que deve ser seu ídolo, que no impeachment da Dilma disse que queria louvar o coronel brilhante, ustra, terror de Dilma Rousseff. Isso é um absurdo. Me colocar no rol dos torturadores, esse tipo de acusação eu não aceito. Sabe o que eles estão querendo fazer aqui, deputado Patrões? É impedir a prisão de Jair Bolsonaro. O que mais existe são provas contra a democracia brasileira. O comandante do exército do governo Bolsonaro, Freire Gomes, o comandante da aeronáutica, confirmaram em depoimento à Polícia Federal o papel do Bolsonaro na construção daquela minuta do golpe. Eles tinham data, Patrões. Eles tinham data para prender Alexandre de Moraes. Do jeito que está aqui o texto, todo capítulo ligado a crimes contra as instituições democráticas no Código Penal ficam inviabilizados. Toda essa pauta de hoje tem esse objetivo, tentar impedir a prisão do Bolsonaro. O que está acontecendo aqui é uma insanidade, uma ação desesperada dessa base bolsonarista para tentar evitar a prisão que vai acontecer do Bolsonaro por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Deputado Patrões, todo capítulo de crimes contra as instituições democráticas estão inviabilizados com esse relatório. Você veja, o artigo 359L diz o seguinte, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito. Pena, reclusão de 4 a 8 anos. Fizeram uma mudança, deputado Chico Alencar, marota, esperta, um advogado para inviabilizar o texto. Disseram assim, tentar com emprego de violência contra a pessoa ou grave ameaça. Na verdade, a violência aqui é contra o Estado, é contra a democracia. O relator traz, começa o seu relatório, dizendo que o deputado major Vitor Hugo, autor do projeto, alega em sua justificação que as manifestações ocorridas após o segundo turno das eleições presidenciais foram legítimas e conduzidas espontaneamente por cidadãos indignados. Senhores, está aqui, Operação Tempos Veritatis, uma decisão do ministro Alexandre Moraes com muitas provas, falando de uma organização criminosa comandada por Jair Bolsonaro, em cima de cinco itens. Ataques virtuais ou opositores, ataque às instituições, STF e TSE, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado democrático e direito. Quatro, ataque às vacinas contra a Covid-19. E o quinto é corrupção. É o roubo de joias, o uso de estrutura do Estado para obtenção de vantagens, como cartões corporativos para pagamento de despesa pessoal. Quem fazia essa operação aqui era o tenente-coronel Mauro Cid. Eles mostram à organização criminosa núcleos de atuação. Aqui, são seis núcleos. Núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Aí cito o que se faz no núcleo. As pessoas envolvidas. Núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. Um terceiro núcleo, núcleo jurídico. Foi essa turma que fez a minuta do golpe. Um quarto núcleo. Núcleo operacional de apoio às ações golpistas. Todas aquelas manifestações de frente de quartéis. Tinha uma turma que financiava. Cinco, núcleo de inteligência paralela. Seis, núcleo de oficiais de alta patente. É uma organização criminosa. Tudo planejado. Senhores, eles aqui, se é a página 169, tem, deputado Chico Alencar, gravações. Eles queriam prender o ministro Alexandre Moraes. Tem um oficial designado para prender. Eu vou ler o trecho que fala sobre isso. Diálogos mantidos entre Mauro Cid e Bernardo Romão Corrêa Neto aponta que o general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira teria concordado em executar as medidas que culminariam na consumação do golpe do Estado. Desde que o então presidente Jair Bolsonaro assinasse o decreto que vinha sendo debatido e ajustado. Embora não se contasse com a adesão do general Freire Gomes, que era o comandante do Exército. Importante salientar novamente que, em meio ao planejamento operacional que se direcionava à concretização do golpe, um sistema de inteligência paralela funcionava. Inclusive para o fim de monitorar diversas autoridades, inclusive esse relator, ou seja, o ministro Alexandre Moraes, cuja prisão seria decretada, como já abordado em tópico prévio dessa decisão. A representação ainda se reporta a outros militares, que também teriam encampado o ideal golpista, como se denota de mensagens trocadas entre os investigados Laércio Vigílio e Ailton Gonçalves. Nesse sentido, a autoridade policial narra que no planejamento operacional descrito pelo general Vigílio, a prisão desse relator seria executada no dia 18 de dezembro, em sua residência em São Paulo. Tem provas, tem diálogo, tinha data para prender Alexandre de Moraes. Quem não lembra? A primeira versão da minuta era a prisão do Rodrigo Pacheco, do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. Foi para o Bolsonaro, aí ele tirou o Gilmar Mendes e o Pacheco e manteve a prisão do Alexandre de Moraes, que tinha essa data do 18 de dezembro. Aí continua aqui com mensagens de WhatsApp, conforme exposto anteriormente, no dia 15 de 12, Mauro Cid e Marcelo Câmara trocaram mensagem buscando saber o itinerário e a localização desse relator. Eles monitoraram o ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui é muito grave. Eles estão tentando, de forma desesperada, evitar a prisão do Bolsonaro. Porque o pior de tudo é que o comandante do Exército, Freire Gomes, e o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, foram depor à Polícia Federal e confirmaram tudo. Na verdade, não houve um golpe, porque o general Freire Gomes, em determinado momento, disse que prenderia o Bolsonaro se ele assinasse aquele decreto. O comandante do Exército fez isso. Aí os senhores vêm aqui com essa conversa. Isso aqui é inconstitucional. Não vai adiantar toda essa outra pauta contra o Supremo. É por esse mesmo motivo. Estão querendo emparedar o Supremo Tribunal Federal, mas não vão conseguir. É lamentável, é feio, é uma insanidade o que está acontecendo nessa Comissão de Constituição e Justiça. É uma tapa na cara da sociedade, dos que defendem a democracia. A anistia é um instrumento nobre que, às vezes, a sociedade recorre para pacificar as suas relações. Não é isso que estão fazendo. Que é um covarde como esse Bolsonaro, porque esse Bolsonaro sempre foi covarde. Saiu do país enquanto era presidente, com medo de ser preso. Fugiu. E tudo que move ele e essa turma é o medo da prisão. Mas não vai dar certo. O destino... Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos e cancelo a segunda reunião deliberativa extraordinária, anteriormente convocada para hoje, dia 8 de outubro. Legenda por Sônia Ruberti Tchau.